Oi meus amores, tudo bem com vocês? Como vocês já viram no título do vídeo, estão vendo por esse cenário assim meio bagunçadinho Hoje o vídeo é de comprinhas Eu comprei lá em Orlando, na Disney, e por isso que eu estou com essas orelhinhas, gente Porque, ai, se eu pudesse eu ia pra escola com ela, mentira Vídeo de comprinhas sempre é longo Eu falei no vídeo de... eu não ia pra fazer compras e tal E justamente, eu não fui pra fazer compras Então, eu não comprei o mundo lá Mas, é, eu comprei coisas que não tem como você ir pra fora e não aproveitar a diferença de preço Que compensa demais, gente Nossa, eu ficava louca Enfim, eu vou contando as histórias durante o vídeo É isso, se quiserem saber o que eu comprei lá em Orlando, na Disney Espero que vocês estejam assistindo ao vídeo Um beijo e se dêem comigo Bom, gente, eu vou começar mostrando pra vocês as roupas que eu comprei Que não foram muitas Mas eu vou começar mostrando as roupas E depois eu deixo as maquiagens por último Porque, né, a gente nem gosta E eu vou trazer as roupas pra cá, gente Peraí Opa Ai, meu Deus De roupa Eu, assim, não foi a minha intenção Eu não pensava assim Ah, eu vou e quero comprar bastante roupa O meu foco, vocês sabem qual é Mas aí eu entro no Walmart Entro na Forever Entro, né Nisso Entro Gente, aí Gente, você fica surtada, sério Não tô exagerando E eu comprei, gente Três calça jeans Porque eu gosto de usar calça jeans Pra ir pra cola e tal E eu amo calça jeans E aí eu vi E aí eu comprei esta daqui, ó Gente, eu já usei, tá? Alguma sopa Porque eu sou uma pessoa que eu compro uma coisa e já quero, tipo, no mesmo dia usar É uma coisa de louco Mas, enfim Comprei essa calça que ela tem esses detalhes, assim Como que fala? Rasgadinho Sei lá Enfim, ó Ela é bem bonita Ela é básica, assim Um jeans mais claro que eu gosto também E, gente Vocês vão acreditar Eu paguei nessa calça Foi 8 dólares Foi 8 dólares, gente Eu comprei essa cor aqui que é um Bordeaux Sim Ah, é um Bordeaux E, gente, eu acho Gente, é meio complicado de mostrar roupas em vídeos, né Mas, ó Ela é assim Básica também Liza Não tem um bolso aqui atrás certinho Mas ela é Bordeaux, assim E, gente Eu adoro cor nesse tom, assim Eu já até tive uma Mas deslutou e tá horrível E aí eu comprei essa Que também custou 8 dólares As três custou 8 dólares Agora eu comprei Calça legging Porque eu também amo pra ir pra escola Porque é uma coisa leve Que não incomoda Então eu gosto bastante Pra acordar de manhã Vestir Nem tô vendo Já visto Já vou Uma coisa rápida Eu adoro E eu comprei, gente Essa calça legging Preta Básica Gente Vocês nem imaginam O tecido É muito fininho Tipo, é um tecido bom Bem gostosinho Mas é muito fininho Sabe? Super confortável Comprei Esta preta Essa preta E uma cinza pijama Porque, gente Se uma pessoa apaixonada Por essa cor Sou eu Eu amo esse tom de cinza E principalmente Calça legging Desse tom Só que, gente Ela vem aqui No peito Ela sobe Ela é muito cintura alta Tipo, muito mesmo Só que, tudo bem, né Coloca uma blusa Porque já era E vamos pras blusas Que é a parte mais legal Absurtável Com as blusas de lá Gente, é sério A única blusinha Tipo, mais de frio Que eu comprei Foi essa aqui Gente Quando eu vou mostrar As peças, enfim Eu tô olhando aqui no espelho Que tá na minha frente Pra mim Ver se eu tô enquadrando Se não ela tá eu Mostro assim, né O negócio Enfim, gente Comprei essa aqui Que é pra, na verdade Pra ir pra escola De manhã Que tá um friozinho Eu sempre sou Sinto frio de manhãzinha Pode estar em época de calor Que eu sinto E ela é bem fininha Assim, bem rostosinha E também é fina pijama Que eu amo E aí tá Vamos lá Gente, começando Por esse macaquinho Maravilhoso Que eu comprei Na For... Gente, eu vou mostrar As bolzinhas Que eu comprei na Forever, tá Isso aqui, gente Essas calças Eu comprei na Ross Que é uma loja Que tem Assim, é gigante A loja Eu gravei pra vocês Um pouquinho da loja E tá no primeiro vlog É, tá no primeiro vlog, gente Já tá no canal As calças Legging Já foram Já foram na Forever Que eu comprei, tá Pra usar no calor, ó Ele é assim Shortinho Muito lindinho Esse aqui, gente Foi Eu acho que foram 5 a 8 dólares Porque, gente É difícil lembrar o preço De tudo, viu Mas eu sou boa De lembrar o preço De essas coisas Enfim 5 a 8 dólares Esse macaquinho Na Forever Agora vamos para Os cropped, gente Ai, meu Deus Eu sou uma pessoa Tão apaixonada Tão apaixonada Por cropped E olha esse Que maravilhoso Ele tem uma Estampa mais Como que eu posso falar? Étnica? Não sei, gente Mas, ó Que lindo que ele é Eu adorei esse estampa também E ele foi Acho que todos Esses cropped Que eu vou mostrar, gente Foi, ó Foi em torno De 5 dólares, tá Então 3 dólares Gente Ai, meu Deus Eu pirado Eu queria trazer vários Vários, vários Porque, assim Sou muito apaixonada Mesmo E aí comprei esse Esse aqui Que é o mesmo modelinho Só que Não, não é o mesmo modelo Não, não é o mesmo modelo, não Ó Ele é assim Mais cavadinho, digamos E esse é Modelo regatinha mesmo Sabe? Ó como ele é as costas Ele é lindo Lindo mesmo Também E ficou tudo certinho, gente Eu achei que algum Ia dar merda Aí Comprei esse aqui também Que é tipo Uma Uma batinha E, gente O pano disso aqui Meu Deus Que delícia Ó, gente Eu amei Porque eu sempre quis ter Uma blusinha desse tipo Branquinha E ela é bem soltinha Aqui embaixo Ó Ai, gente Fica a coisa mais linda No corpo Sério Eu adorei Como eu disse Tudo foi em torno De 5 As mais simples Acho que foram 3 4 Não passou de 8 dólares Eu tenho certeza Esses musinhas Esses cropped E aí O que mais Que foi na Florevia, gente Ah, esse aqui também Ó Ai, ai Ai, meu Deus Me coloquei Mico louca Gente Esse aqui é um top cropped Na verdade Que ele é bem curtinho E assim Ele é bem Ele é bem aberto As costas é nua As costas ficam nuas De fora mesmo Totalmente Minha mãe até olhou Para a minha cara Assim Mas tem que saber usar, né Tipo, tem que ser Com aqueles shortinhos Que são mais São bem cintura alta Também e tal E eu tenho um Que ele é bem cintura alta Então Casou super bem Com esse top cropped E ó Gente Ele é Ele é de alcinha Assim Então E nas costas, gente Você só amarra Aqui, ó Então por isso que eu falo Que as costas ficam nuas Ó Só amarra Ele não é a coisa mais linda, gente Ó Eu amei muito, né Gente De roupa Foi isso Ah, não foi isso não Comprei Comprei essas blusinhas aqui, gente Cadê vocês? Ó Comprei essas blusinhas, gente Que isso sim Foi uma compra maravilhosa Porque eu Sou muito de usar Essas regatinhas Blusinhas De alcinha Mais simples, sabe Básicas Quando eu tô com algum short Mais estampadão Ou sei lá Dia a dia mesmo Eu falo muito rápido Aí eu começo Estampadão E aí Eu comprei Uma preta E, gente Eu vou contar pra vocês o preço Comprei uma preta, ó É de alcinha Assim, basiquinha Deixa eu arrumar isso, gente Ó Uma preta Uma roxa Cadê? Ó Uma roxinha De alcinha, tá Gente Todas Uma roxinha E uma cinza pijama Pessoa Nem é louca Por cinza pijama Ó Ela é bem bonitinha Gente Uma bozinha simples Básica Só que Sabe quanto custou, gente? Um dólar Gente Quando eu vi lá Tipo Um dólar Meu Deus do céu Pera aí Eu fiz assim Aí foram Um dólar Eu queria pegar De todas as cores Mas não tinha Muitas cores também Ou tinha Não lembro, gente Mas um dólar Aí eu falei Pô Deixa eu pegar Uma de cada cor, né Até tem outra Aqui, ó Tem outra Foram quatro E peguei essa aqui Que é um Salmão É, eu acho que é É E eu adorei, gente Foram quatro Essas daqui Uma preta Uma roxinha Um cinza E essa Salmão Foram quatro E na Forever De blusinha Roupa De roupa Foi isso Na Forever Eu comprei Óculos Mas os óculos Assim E acessórios Eu mostro depois Vamos continuar Nas sopas Agora as sopas Que eu vou mostrar, gente Eu tenho quase certeza Gente Que foi no Walmart Que eu comprei Olha que maravilhosa, gente Essa regatinha Ela fica bem coladinha E é aquela Regatinha bem coladinha E compridinha Gente Eu sou apaixonada por isso E olha essa estampa Que maravilhosa Dos Minions, gente Olha que fofura É muito linda E vocês já viram foto Com ela Porque eu usei Na viagem Já A pessoa compra Nem espera E já usa Mas é que eu usei No Hollywood Studios E gente É muito linda Eu adorei Essa blusa E foi Três a cinco Gente Praticamente Todas as sopas Que eu comprei Foi Três a cinco dólares Então Pensa só Como O negócio lá É assim Você surta Você fica doente Por tudo Porque é tudo Muito barato, gente Então você quer trazer O mundo E essa aqui Também foi Na No Walmart Tudo agora Foi no Walmart É E olha que linda Gente Eu achei super A cara do verão Bem coloridinha Assim Bem viva É a última batinha Também Ela fica mais fortinha Na frente E é linda Gente É ou não é Ó Muito linda E assim Ela é atrás Ó Ela é atrás Assim Atrás Ela é assim E muito linda Também Três a cinco dólares E O que mais Vamos ver Nossa Tem que ter um bolo De roupa aqui Que eu fiz A pessoa não é organizada Aqui acabou É Aí, gente Já vamos Pro meu cenário Ó Tá Tudona Fica aí E ó Gente Comprei Essa blusinha Que eu amei Quando eu vi também Porque eu adoro Coisa assim, né Gente Cor Alegre E isso nem alegre, né Gente Imagina Muito, muito linda Olha que estampa Mais bonitinha E essa aqui, gente Acho que foi uma das sopas Que eu mais amei Mais valeu ter comprado Gente, não sei se vocês sabem Mas eu sou apaixonada Por aquela música Summer Do Calvin Harris É, gente Eu, assim Amo, amo, amo De paixão Essa palavra Que é o nome da música Enfim E eu acho Comigo E, nossa, gente Gente, eu amo esse verde água Amei essa estampa Então, assim Ela é Amarra aqui Eu também usei Em um dos parques Qual parque que foi? Acho que foi no Epcot Que eu usei Enfim Mas eu já usei também E ela é linda de morrer Eu amei Essa aqui também, ó Essa regatinha Que é O modelo da outra Do Minions E, gente Vocês vão pensar Eu também pensei Olha isso Eu não tô Ó, ela é assim, gente Só, olha isso Que filorinha Mas é Mas é que ela estica Muito Ela estica bem, ó Então eu gosto de coisa Bem justa, gente Eu sou dessas E aí Não, tem coisa também Mas blusinha Eu sempre prefiro As mais justinhas E tal Tem umas que São mais bonitas Soltinhas e tal Mas eu adoro E aí Ela fica bem justinha No corpo Serviu certinho Pensei que não ia servir Que ia ficar mega apertada Mas não ficou Porque estica No cantinho, gente Basica e legalzinha Divertida O que mais? Foi só Bora, vamos lá, gente Vamos mudar aqui E vamos para o Dollar Tree Gente do céu Quem assistiu o meu vídeo Sabe o quanto eu fiquei Soltada lá no Dollar Tree Na loja É um dólar Você olha assim Não, é possível Não é possível Que isso é um dólar E aí Não, é um dólar É um dólar, querida Pode acreditar Então eu fiz a festa também lá Vou mostrar agora Coisinhas de Removedor Algodão Essas coisas Removedor E gente, eu comprei Cotonete Por que eu comprei cotonete? Porque eu uso muito Muito, muito, muito Muito, muito, muito Mesmo E aí eu achei bonitinho Esse kit Porque era rosinha E vinha nessa caixinha Dava pra me aproveitar Pra guardar, né Enfim, quando acabar Vem algodão Vem uns lencinhos E é super Eu achei o kitzinho Super legal, gente É sério Eu uso muito E aí, gente Vamos E aí eu comprei também Algodão Gente, assim Essas coisas pra mim Muito útil E gente Desse algodão aqui Eu procuro muito É claro que tem, gente Mas eu não achei Esse algodão usa um disco Só que ele é diferente Ele é bem macio Bem fofinho mesmo Então eu amei Amei, amei E foi um dólar Então Eu comprei Aqui tem três, né Quatro E tem mais lá Gente, eu adorei Comprei isso Porque eu uso muito mesmo Então algodão Não vai ser preciso Comprar por um tempo E aí, gente Eu achei essas esponjinhas Dá pra aplicar iluminador Ou... Como que fala? Até espalha base Assim E que são Essas esponjinhas de queijinho Assim, ó Que parece um queijinho Tá dando pra vocês verem? Ó Ela é assim E é tipo Um formato de queijinho mesmo Uma fatia de queijo E aí eu comprei Esse pacote aqui, ó Com vários Por um dólar, gente Então Falei Ah Sempre bom Gente, eu não achei A Beauty Blender Pra eu comprar Aquela esponjinha Que tem o formato de coxinha também Não achei Enfim, né, gente Nem tudo que a gente quer A gente acha E aí comprei também Esses dentinhos Que foram um dólar Eu não sei Se vai ser bom Mas eu vou testar Aqui tá falando Acne O resto eu não sei Mas enfim Eu vou testar E aí eu conto pra vocês O que eu achei É, eu comprei esses dois Aqui lá Um dólar E eu comprei Mais três desses Da Nostradina Mas só tá um aqui Porque a Nostradina É maravilhoso, né Então Eu comprei Isso aqui não foi um dólar Tá, gente Foi uns três É, foi uns três dólares E é isso De coisinhas de algodão De calçado eu comprei Só Quatro tênis Não, foram três tênis Um outro Como eu tinha comprado Num site também Que é Não sei que site Que é Pra justamente Esse tênis Aqui, gente Que foi cinco dólares Gente, é super de qualidade Tô falando sério É tipo Esse aqui é tipo Vans É, um modelo de Vans E assim Ele é super confortável Já testei É muito bonitinho Comprei ele Pra vir pra escola Ou sair uma tarde de lombre Comprei Eu vou mostrar Não vou mostrar a sala dele Porque ele tá sujo Gente Eu usei ele Ó Isso não repara não Esse é o número cinco Tá, gente Não sei, né E comprei um preto Desse Só que, gente Eu tô usando ele Ele é super Assim, basiquinho Baixinho E ó Eu tô usando Pra escola Pra tudo quanto é lugar Então ele tá Bem tudinho Sabe Eu não vou mostrar ele no vídeo Porque, sei, né Tem esse também Que eu usei bastante Na viagem Porque ele é Como fala Porque ele é bem levinho Então Você também não pode ficar Uma coisa muito pesada Porque é muito calor Então foi no Dalton Disney E assim É mais caro mesmo A gente Coisa em parque A gente foi no Florida Mall Que eu comprei essa aqui E ela é linda, gente Só que eu paguei 22 dólares Nela Não é assim tão baratex Mas eu amei Olha que linda E assim Eu falei Bom E foi tipo No primeiro dia E eu cheguei De viagem e tal E eu fui comer Lá no Florida Mall E tal Dá uma olhada E aí eu vi ela Eu tava empolgada Pra comprar E aí eu falei Eu vou comprar Mas eu não me arrependi Porque era linda Gente, até Por que eu comprei cabide? Porque Eu sou uma pessoa Que eu tenho muita gosto De colocar blusinhas Tipo Separatinhas Em cada cabide Uma blusinha e tal Eu gosto só, tá Gente Porque se vocês olharem Meu guarda-roupa É tipo 500 blusinhas e um cabide Não é uma coisa baratax não Tem tipo Os cabides bons mesmo Eles são mais caros E assim Cabides bem baratinhos Mas são fuleira, né? Gente Eu que tenho a mania De colocar muita roupa Em um cabide É... Como que fala? Ele não aguenta E quebra, né? E esse aqui, gente Não sei se dá pra ver Mas ele é bem assim Reforçado Não é frajotinho, não Ah, lembrando, gente Sabe quanto foi? Um E agora eu vou mostrar A parte mais sofinha Mais linda Maravilha Os meus bichinhos, gente Ó Gente, é sério Eu queria ter muito Uma Minnie e um Mickey Óbvio que Gente, quem que vai pra Disney Não traz um Mickey e uma Minnie, hein? Ninguém, né? É possível Eu adorei, gente Olha Claro que eu ia fazer o catálogo Mas eu comprei ele Em Crystal Minnie Porque, gente Pra trazer na mala É um sufoco Você tem que apertar tudo É muito difícil E esse aqui Que é o Pluto Ai, gente Claro que eu comprei ele Porque eu não sei com ele, gente Achei que se você gostar No vídeo Clique bastante em gostei Se inscrevam aqui no canal Interagem aqui nos comentários Comenta aí, gente O que vocês acharam Então Um beijão E até o próximo vídeo De comprinhas De maquiagem Tchau